Vais desejar não ter nascido? Queres dar uma volta com o dia? És tão cobarde como o teu filho. Tu arruinaste-me. Destruir. Diana, eu acabas aqui. É tudo o que tu sabes. Está na hora de renascer das cinzas. Diz que eu sou boa irmã, eu roubei-te com a barriga! O próximo plano vai falhar. De chegar a sua hora, maninha. De maldade em maldade. Até o capítulo final. Ema? Parece que finalmente vamos ter alguma ação. O Aços de Sangue. Últimos episódios. Na SIC.